O CENTRO DE VALANCE 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 Como toda cidade tem sempre a sua rua de pedestres, né? Tem, pois é. Aqui é moda isso, né? O que você está achando da cidade? Pequenininha, né? Pequenininha, é. O CENTRO DE VALANCE 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 O que você dessa loja daqui deu um pico dolo e depois deu um canis que eu estou pagando da loja, porque não tinha na cidade Isso, gentil, né? Que tal os banheiros dessa cidade, Regina? Olha lá, maravilha! É de mulher aquela privada tuta no chão. Você não sabe nem pra onde você vai começar. E de onde? Um negócio assim que tapa essa parte aqui... Um biombo, né? Baixo. É, um biombo baixo, furado, vazado. Fazer bebida. Tudo junto, no mesmo ambiente. Mas é pior que no Mont Saint Michel, porque não tinha nem biombo, né? É, olha aí. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha. Ok.